Por que a cultura da solidariedade encontra-se tão distante das novas gerações? Apenas 3 em cada 10 brasileiros já realizaram uma ação voluntária. Você quer mudar este cenário? Suas pequenas atitudes podem transformar vidas e a Sperm Social traz essa oportunidade. 12 ONGs, diferentes causas. Encontre a sua e se destaque da maioria. Dia 3 de setembro, das 9 às 18 horas, na Quadra Nova. Ah, e nos intervalos música ao vivo com Renan Leite e Murilo Bispo. Não perca essa oportunidade. Se quem faz transforma, comece a mudança por você. Não perca essa oportunidade. Legenda Adriana Zanotto